O TORMENTO Vem em tantas maneiras de dar em um lado. Fala galera, Lordzorg falando, você está no canal MOBA, MOBA UBR, o vídeo de hoje é de Wild Rift e eu vou te mostrar como jogar de Trash, aprenda a jogar com ele, aprenda a jogar com o Trash, você viu ali os primeiros trechos, trechos de uma partida que eu fiz e agora vamos para uma outra aqui do zero, para eu te contar tudo, o Trash que veio com essa skin Trash Liberto, que é a padrão dele nesse jogo, ele é de um outro jeito no LoL PC, no LoL PC essa é uma skin chamada Trash Liberto, que no Wild Rift ele já vem assim, Miss Fortune é minha DC, já vou começar aqui o Ardano desse lado que é importante e o nosso Jungle vai começar lá pelo Blue, olha lá, a Miss Fortune quer ficar aqui, então vamos ficar aqui que eu vou tentar acertar a Sentença, o principal ataque seu é a primeira que eu vou tentar da Skill, na hora que eu aperto eu puxo e se eu acertar o cara eu aperto de novo para eu pular para cima do cara e ela causa muito dano além de puxar e eu acertando a Sentença diminui o cooldown, então essa primeira habilidade é que você tem que upar, que você tem que treinar bastante a mira que é a principal do Trash, você acerta uma Sentença dessa meu amigo? aí aqui ó, o Timo ele puniu eu, então eu precisei flechar para eu escapar e não me colocar em perigo, não usei o Frutomel, é importante deixar o Frutomel para o ADC, tá? e o segundo que eu upei foi a Lanterna, essa Lanterna, eu posso botar ela aqui ó, quem tiver perto dela vai ganhar um escudo e se o, ó, puxei aqui o Timo, fui para ele ó, já arrebentei o bicho, quase que ele morre Miss Fortune se aproveitou, conseguiu um belo de um abate ali, já estamos aí um a um, estou com muito pouca vida vou jogar a Lanterna, ó, se ela voltar e apertar, ela vai para onde eu estou aí ela não economiza flash e tudo, ela é teletransportada para onde eu estou felizmente as pessoas ainda não sabem ainda desse lance da Lanterna vamos lá ó, vou guardar aqui ó, por detrás do muro, que se tiver alguém ali fica mais difícil de ele me acertar a não ser que seja o Ranged eles pingaram para a gente fazer o Aronga, vamos tentar fazer então o Aronguejo essa é a minha terceira skill, essa terceira skill ele lança a foice e eu posso lançar ela de trás para frente, ó, e aí eu puxo o cara para mim então dá um controle de grupo ali no cara, dá slow e eu posso lançar de frente para trás para eu afastar o cara então você pode virar ali a posição você gira ela ali pelo próprio joystick da habilidade ali você gira o dedo nela, sobre o botão dela, você consegue ajustar ali a terceira skill que a gente vai explicando em game mesmo, tá? o personagem que saiu ontem a build que eu estou usando é a segunda build das que veio padrão com ele ela é muito boa começa com a coraça do defunto e tal podem estar usando estou usando as mesmas runas que é recomendado a passiva dele, ele pega essas almas, ó essa azulzinha só de eu ficar perto, eu sugo a alma para mim e aí cada ponto de alma vai me aumentar o ataque mágico e vai me aumentar também a minha defesa, ó eu viro aqui, ó, para onde eu quero a terceira e solto ela aqui eu vou gastar um flash não consegui salvar a miss mas o pantheon estava aqui vou dar uma castigada aqui no no timo, ó joguei ele para cima de mim o pantheon está vindo capaz que eu morra aqui mas o pantheon vai ficar com a kill então está de boa a conta fechou não, não ficou com a kill cara, o timo o timo sumiu é, acontece se você está gostando do vídeo deixa aí seu joinha se você ainda não é inscrito se inscreve no canal, cara para você não custar nada e para a gente ajuda demais eu vou deixar aqui embaixo também a minha chave pix e eu peço a contribuição com você, não precisa ser muito dinheiro se você tiver R$2 pode contribuir com R$2 se você tiver R$5 pode contribuir com R$5 a gente está investindo no canal para sempre estar melhorando e aí a sua ajuda é muito apreciada ok? desde já Deus lhe pague estamos aqui bora quebrar tentando quebrar a toa ele não deu tempo o time já está vindo joguei a lanterna ela gastou o flash mas não apertou a lanterna ela ainda não sabe da mecânica peguei a menina ali oltei para cima dela a minha ult cria esse octógono aí esse pentágono e quando o inimigo tenta sair ele toma um slow nervoso sendo que o primeiro que tenta sair vai tomar um danão o segundo não mas de qualquer forma é um slow boa jogada do Pantheon conseguiu ali garantir o dragão para a gente e ainda conseguiu um abate e neutralizou o Timur eu faço ele de Ignite você pode fazer ele de Exaust para ter mais controle de grupo acho que o Ignite está de bom tamanho trocar o Exaust pelo Ignite como eu fiz foi a única modificação que eu fiz nesta build por enquanto cara, está muito gostoso de jogar de Trash está bem divertido eu ia lá fazer o Aralto mas a Aure está atrapalhando aqui o escudo da lanterna dele está muito forte dá muito escudo e aqui a Aure se complicou eu consegui me puxar para cima dela conseguimos um belo aqui de um abate já estou com quatro assistências conseguimos eliminar o Aralto sem mais problemas e olha cara eu errei aqui no Master errei tudo inclusive a ult se não esse é só o pó dele a torre nossa vai cair errei a sentença o tormento vem em tantas maneiras diferentes vou guardar aqui já vou lá ajudar meu ADC para de tentar levar essa torre ADC estou chegando ADC está bem recuado jogou direitinho e a sentença é bem capaz para cima deles usei a segunda deixei o escudo toca a sentença toca a terceira falta 60 segundos para a ult conseguimos levar a toa aqui sem maiores problemas vou usar a sentença para ver se pesca alguém não consegui pescar ninguém na Tree Brush não tem ninguém ali vamos voltar comprar itens de 10 abates que o time fez eu consegui 4 sentença tá bom 30 segundos para o dragão muita hora nessa calma tiro o chão do pé cara esse traje do Trash ficou muito bom na minha opinião esses detalhes verdes ficam naquela pegada das skins destruída desfortuna destruída e tal vamos lá ajudar o time sentença matei um aqui o time ficou para trás tem uma lanterna ali acabei matando o time voltar aqui caraca tem tudo errado vamos tentar pegar o Master gastando o Ignite gastando tudo estamos com a terceira gastando a terceira aqui tentei escapar com o Flash mas não teve como não tem problema fiz um abate estou com 6 assistências participei de 7 kills das 14 e agora meu time soltou o Aronga seria interessante eles levarem até 2 ou até mesmo puxar Dragon vamos ver o que eles vão fazer a Irelia conseguiu um belo de um abate ali em cima do Nasus a Irelia quer puxar a torre o resto do time quer puxar Dragon ela vai junto com o time e vai tentar fazer Dragon mas tem galera ali voltando nossa tem ninguém puxando Dragon afinal ficou só a Irelia aí não tem jeito vou dar o comando de agrupar aqui eu vou pular lá no meio e vamos tentar fazer esse Dragon o time inimigo está se aproximando o último inimigo acertei uma aqui na sentença joguei para trás é muito controle de grupo mas o que é isso? o Master conseguiu aqui roubar o Dragão ele me eliminou fez Double Kill fez Triple Kill neutralizou a Irelia fez Quadra Kill em cima do Panto e será que é Penta? Penta Kill em cima do Cork jogou o Fino do Fino e perdemos o Dragão óbvio depois de uma grande jogada teve esse fiasco vou guardar o Red vou guardar aqui o Bot guardei o Bot conseguiram ali desforrar no Master recolher o ouro do Killing Spree dele o Luciano corta a pele a menina parece a Wave né cara ele a Senna e a Seraphine são meus preferidos de suporte descer ao Luciano e a Caís vem em tantas maneiras diferentes prenda-os a carne é uma prisão essa bota está encantada com esses espíritos que eles saem à procura de heróis inimigos que estejam escondidos e se acertar o cara ainda dá slow nele então é uma bota bem interessante para o Trash para a Senna também acho que fica bom não fica ruim não a carne é uma prisão que cura desse Master aí rapá acertei a sentença nele já vou usar Ignite agora ele não escapa da minha ult não vai ter como foi eliminado e eu dei um Ace é que é main Trash respeita a minha história no LoL PC pobres almas perdidas a carne é uma prisão eu soltei a botinha de novo já vai perseguir o Timo ali que já recebeu lentidão a Aure também joguei o Timo para trás fiz o meu papel estou com a manopla aqui de gelo consegui uma bela de uma assistência o Kork sabe usar a lanterna ele ganha esse super buff de armadura esse escudinho para defesa a mais estamos aqui o A4 do meu time reunidinho joguei ali a lanterna pega quem quer ninguém pegou vou tentar acertar uma sentença de sentença não está bem deixei a ult ali está safe está safe deixei a lanterna ainda tem 3 ali para trás o Kork soube usar escapou junto comigo Miss Fortune ficou bem para trás junto com o outro camarada eu ia dar TP ali mas a galera chamou drag vamos fazer drag já que eu tenho mana estou com bastante vida conseguimos aqui eliminar o dragon já vamos dar aquela puxadinha de leve na bot lane lanterna os cogumelos do time são demais estou preparando a sentença peguei a sentença do Nasus já usei ali a lanterna para ganhar um escudo consegui um abate na Kaisa usando a terceira skill já estou com a sentença de novo mas fui abatido não sei antes de gastar o ignite estou com 3 abates morri 5 vezes e 14 assistências participamos de 17 kills de 31 oxe isso aqui está bom demais Antion jogou o fino pegou a torre inibidora do bot eu sou um monstro debaixo da cama meu time está jogando bem já vou posicionar uma lanterna aqui quem precisar olha esse é o limite que eu posso ficar afastado da lanterna senão ela desaparece você viu né aquele círculo grandão no chão no chão joguei a lanterna nada estou com a sentença soltei a sentença no Nasus vou usar aqui ignite usei ult usei terceira não consegui escapar mas conseguimos abater Nasus e Kaiser para mim está de bom tamanho 16 assistências double kill do panteão mais uma assistência estamos com 17 participamos de 20 abates dos 34 que o meu time fez assim que é bom jogar com a Maca a cada reunida cara o trash não é dos mais fáceis de jogar mas a hora que você pega o ritmo principalmente da terceira skill e da sentença e souber posicionar a lanterna até o time da ult você tem que dar uma acertada então ele não é assim para ir principiantes mas também não é o mais difícil de jogar depois que você pega isso aí e masteriza já era um dos melhores suportes do game com certeza espero que tenha gostado se esse vídeo fez sentido para você faz uma contribuição via pix muito obrigado me ajuda aí se inscrevendo a chegar aí nos mil inscritos para monetizar o canal até 4 mil horas assistindo assiste os demais vídeos de wide rift forte abraço e até a próxima